Exatamente isso, coronel. De onde partiram as primeiras bombas contra os manifestantes? Polícia Federal. Por quê? Houve uma explosão no meio dos manifestantes, duas explosões. E com esse efeito das explosões, os manifestantes avançaram contra o portão da Polícia Federal e esta, por sua vez, repeliu. Que explosões foram essas? Foi a Polícia Federal que jogou bombas? Não, veio do meio dos manifestantes. Não sabemos identificar como que isso aconteceu, mas estavam no meio dos manifestantes. Houve um momento em que alguns manifestantes começaram a arremessar pedras contra viaturas da Polícia Militar, contra policiais militares, inclusive um dos policiais militares está ferido também na região da cabeça e está sendo encaminhado para exame de lesões no IML. Sim, mas e qual foi a reação? Houve bala de borracha ou não? Para repelir a injusta agressão, os policiais estavam sendo agredidos com pedras, com garrafadas, então é lógico que há necessidade de se repelir. Que tipo de armamento foi usado, além da bala de borracha? Só bala de borracha. E bomba também, né? Bomba não. As bombas que explodiram para a Polícia Federal. Polícia Federal. Bande abaixa a cabeça. As bombas que explodiram... O que desencadeou toda essa confusão? As bombas que a Polícia Federal explodiu no meio dos manifestantes? Não, o que desencadeou, volto a dizer, foi as duas bombas que explodiram no meio do movimento. É só balançoamento. Obrigado.